É marcado de longe, ele olha, toca a bola na linha do meio, entregando ali com o Matheus Júcia, que gira o jogo na esquerda, buscando o Marlon, que lança, buscando o Bruno Rodrigues. Tá meio mal o Bruno Rodrigues, não, Cláudio? Um tanto diferente da última partida contra o Atlético. Eu acho que falta um pouquinho de capricho do Marlon também pra poder passar essa bola, viu, Emerson? É verdade, já vai trabalhando o Cruzeiro com o Matheus Pereira, o craque do time, levanta a cabeça, olha, toca no meio, entregando com o Lucas Silva, que deixa a bola com o garoto fazendeiro ali, criador de galinha, que é o Felipe Machado, já domina, para, olha, de perna direita, gira o jogo do outro lado, já tocando ali com o Neres, lá vai Neres, acredita o zagueirão da equipe do Cruzeiro, toca a bola com o Willian, ainda o Willian, lutador de boxe, vem caminhando, tocou na linha, entregando ali com o garoto, camisa 19 da equipe do Cruzeiro, ele domina pra lá, pra cá, o Arthur Gomes, agora sim, prefere voltar atrás com o Matheus Pereira, ele lançou na hora, parceiro, o gol do Cruzeiro, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol... Gol... É do Cruzeiro... Felipe Machado, dono da 23, todo ano passado, os 19 minutos, eu dizia, O craque do time, Matheus Pereira recebeu, ele olhou, fez o lançamento de canhotinha Felipe Machado, o dono da 23, mandou para o fundo das redes do goleiro Marcos Felipe Que nada pode fazer, que gol é esse Guilherme Rei? Que momento do Cruzeiro, que momento de... Toca a bola, recupera o Cruzeiro com o Lucas Silva, vamos lá Cruzeiro, é você Cruzeiro, sou mais você Lucas Silva Passa para o campo de ataque, ele chama alguém, toca a bola na ponta esquerda Entregando ali com Arthur Gomes, vamos lá Arthur, ainda Arthur, tocou na ponta, vai virar Bruno A bola vem, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola Gol! Gol! É do Cruzeiro! Desencantou! Bruno Rodrigues, camisa número 9! Bruno Rodrigues, é gol do Cruzeiro, é o segundo gol, vibra na ação celeste! É do Cruzeiro! É do Bruno! É muita emoção aqui em Belo Horizonte! A turma do Cruzeiro vai toda em cima do camisa 9! É, aliás, o Marlon, no cruzamento, a bola resbalou, entrou lá no canto do goleirão da equipe do Bahia E agora, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Bahia, quando eram passados o tempo até o cronômetro sumiu aqui! É, Cruzeiro! Faz a festa dessa nação celeste! Arrebenta, Cruzeiro, que gol é esse, Cláudio! Uma descida em altíssima velocidade do ataque do Cruzeiro! O Bahia estava em cima! O Bahia trocava passes no campo de ataque, enquanto o Cruzeiro estava com o bote armado, Invesco! Com o bote armado! Uma arrancada pelo lado esquerdo com o Arthur Gomes! Esperou a ultrapassagem do Marlon! Encontrou no vazio que bateu cruzado! Na verdade, não sei se tentou cruzar, se tentou chutar! O que eu sei é que morreu do fundo do Barbante Baiano! Cruzeiro ampliando o marcador 2 a 0 e a torcida faz a festa no liberal! Tá certo! A equipe do Cruzeiro lançou na frente com o Bruno agora! Bruno, gol! É gol! É gol! É gol! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! Bruno Rodrigues, o dono da 9, num lançamento espetacular do William! Na grande área, no segundo pau, ele entrou por trás da defesa e mandou a bola por cima do goleirão! Da equipe do Bahia que nada pode fazer! Está ampliado o placar aqui no estádio do Mineirão em Belo Horizonte! 3 para o Cruzeiro! Esse Guilherme Rei! Que momento do Cruzeiro! Que momento do Bruno Rodrigues! que tanto insistiu! Que tanto insistiu! Que tanto insistiu! Quem acredita sempre alcança! Persistente Bruno Rodrigues! Perdeu uma! Perdeu duas! Perdeu três oportunidades! Mas se manteve de cabeça erguida, mas se manteve de cabeça erguida! E na quarta oportunidade, uma descida espetacular do lateral direito do William! Um cruzamento que foi qualquer coisa! Da direita para a esquerda, buscando no segundo pau o Bruno Rodrigues! Ele se atirou na bola com a perna canhota! Tocou sobre o gol do goleiro Marcos Felipe! Ela morreu no fundo do barbante! Agora está bonito assim o Mineirão! Um! Dois! Três! Para o Cruzeiro! Zero! Para o Bahia! O sorriso é cruzeirense! A emoção é azul e branca pela terceira vez o Mineirão!